E olha só pessoal, por esses dias fiz um vídeo aqui a respeito da Nubank, que está liberando a possibilidade do cliente ter novamente a função crédito no cartão roxinho após efetuar o pagamento do débito, daquela dívida aí que ficou para trás, ok? Mas antes de começar, já quero pedir o teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões, empréstimos e contas digitais. E se você também recebeu essa notificação, deixe aqui nos comentários qual foi o valor disponibilizado para você. Fala pessoal, o Silvio aqui chegando mais uma vez para falar a respeito da Nubank, que dessa vez está liberando novamente a função crédito para os clientes que renegociarem o débito no cartão de crédito. E sem muita enrolação galera, indo direto ao ponto, como vocês podem ver na tela, esse cliente recebeu a seguinte notificação. Então, negocie sua dívida e reative seu cartão de crédito com R$200,00 de limite. Então, se esse cliente efetuar a renegociação do contrato junto à Nubank, ele pode conseguir R$200,00 de limite no roxinho, ok? E aí, como vocês podem ver, a notificação fala o seguinte. No Nubank, estamos buscando novas formas de ajudar a alcançar seus objetivos. Por isso, estamos te dando uma segunda chance de ativar o seu cartão de crédito. Após renegociar e quitar sua dívida, você terá acesso novamente ao seu cartão, com limite inicial de R$200,00. É a oportunidade perfeita para organizar suas finanças, construir um bom histórico de crédito e aproveitar todos os benefícios que o Nubank oferece. No app, você encontra condições especiais para renegociar sua dívida à vista ou parcelado. É simples e rápido e você escolhe a opção que é melhor se encaixa no seu orçamento. Então, Nubank está notificado aí vários e vários clientes a respeito da negociação de dívida. Se o cliente efetuar a negociação da dívida, ele pode estar conseguindo o cartão de crédito, como nesse exemplo aí de R$200,00, ok? Mas vale lembrar que se você fizer o parcelamento do débito, você pode conseguir esse limite após quitar o débito. Agora, se você efetuar o pagamento à vista, após dois dias úteis, você pode sim estar conseguindo o limite que a Nubank está prometendo, tá galera? E agora, antes de finalizar, quero saber se você recebeu essa notificação, né? E se você fez o acordo e conseguiu aí o limite prometido pela Nubank, né? Essa é a verdadeira dúvida da galera. Então, deixa aqui abaixo, pois seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, e tirar suas dúvidas e também agregar aí conhecimento junto aos outros participantes, né? Sobre cartões, empréstimos e contas digitais. O link vai estar na descrição do vídeo. Forte abraço e a gente se vê na próxima. E até a próxima.